Bom, eu realmente, eu sou realmente um, estou assim, me sinto muito perto do Papa, seja pela experiência de fé, seja pelo ministério, seja também por esta missão de cardeal que eu tenho aqui em Roma. Realmente, para mim, o Papa é um ponto central do meu caminho e do meu caminho como missão também na Igreja. Eu quero desejar ao Papa que Deus possa conceder a ele muita saúde. O Papa tem sido admirável, digamos, com 83, 84 anos, com esta disposição de trabalho, com esta capacidade de criar coisas novas que sinalizem a presença de Deus. Fiquei admirado agora, dia 8 de dezembro, com esta maneira de ele fazer ir lá praticamente no escuro da manhã, praticamente quase sozinho, com um vaso de flores, com uma cesta de flores na mão, e estar ali diante de Maria, dizendo a Nossa Senhora, Nossa Senhora, colocamos nas Suas mãos toda essa situação. Ir à Basílica de Santa Maria Maior, celebrar uma missa sozinho, né? Porém, todos nós sabemos o que é que tem no coração desse pai. Então, o que a gente quer desejar é que o Papa seja protegido fortemente por Deus, né? E seja amado fortemente pela Igreja. Nós sabemos que Deus dá, a cada tempo, o Papa que é necessário. Nós damos graças a Deus porque Francisco está à frente da Igreja. D. João, nas costas do Senhor, a gente vê a Praça São Pedro, né? Talvez o momento mais significativo deste ano, e que marcou a todos, foi certamente a bênção Urbetorbe que o Papa concedeu no dia 27 de março. Sozinho, o Senhor falou sozinho agora na Praça de Espanha, na Basílica de Santa Maria Maior, ele também estava sozinho na Praça São Pedro. Onde que o Senhor estava naquele dia? Como que o Senhor viveu aquele dia? Eu estava em casa, né? Porque diz que velho tem que ficar em casa, não pode sair muito. E o que que a gente viu? Sabe o que ficou pra mim? Sobretudo aquela imagem do crucifixo que salvou Roma da peste, né? Que eu nem sabia que existia esse crucifixo, fiquei sabendo naquele momento. Aquela chuva pingando no crucifixo, o Papa sem nenhuma proteção embaixo do crucifixo, olhando, e essa praça totalmente vazia e o Papa caminhando perto de Cristo, né? O Papa Francisco nos ajuda muito a compreender as coisas, não só pelas palavras que ele diz, mas pelas imagens que ele permite a gente de observar, né? Essa figura da praça vazia, a praça que a gente está acostumado a sempre ver cheia, né? É uma praça que se tem gente bastante aqui, né? Depois uma praça colorida com as pessoas do mundo inteirinho, né? Com todos os tipos de tendências, aqui é o lugar de todo mundo, né? E a gente sente que agora a praça não tem ninguém, mas tem um coração que está ali, que é fiel a Cristo e que conduz a Igreja a Cristo. Então, então... 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 Obrigado.